A próxima música de Heitor Valores, também, é o Trenzinho Caipira. Enfim, essa música é descritiva, então, de certa forma, a gente consegue imaginar o Trenzinho ali, se colocando em movimento, depois o tema sendo apresentado, como se fosse uma bela paisagem vista de uma maria fumaça, e, de vez em quando, esse trem dá uma sacolejada, a gente está falando da maria fumaça de 1900. Enfim, tem toda essa descrição, essa cena narrada na música do Heitor Valores. E dizem que ele mesmo compôs essa música dentro de um trem, com amigos, ele começou a brincar e rabiscou o tema, e, obviamente, pensou no velucelo e no piano. Anos depois, essa obra foi orquestrada e é uma das obras mais famosas da Heitor Valores. Primeiramente, foi escrita para o velucelo e piano. Espero que vocês gostem. Vila Valores, esse ano, ele está sendo muito celebrado, porque, nesse ano de 1922, celebra-se 100 anos da Semana de Arte Moderna, de 22, né, Semana de 22, e o Heitor Valores, a Semana de 22 contemplava todas as formas de expressões de arte, e o Villa-Lobos foi o maior representante da música, né, sintetizando basicamente tudo que era moderno e uma quebra de padrões. Essa música, no entanto, não foi tocada naquela Semana de 22, só para deixar claro, nenhuma dessas duas, elas tinham sido compostas bem antes, e elas já continham, neste caso, né, uma vontade do Villa-Lobos de fazer releituras de obras internacionais, como vocês viram, o CISN, né, o Trenzinho também era um tema recorrente naquela época, né, muitas pessoas escreveram músicas descrevendo a viagem, né, e o Villa-Lobos quis fazer isso na moda brasileira. Então, espero que vocês gostem do Trenzinho do Carpino, de Heitor Villa-Lobos. Trenzinho do Carpino, de Heitor Villa-Lobos. Amém. 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 Obrigada.